Não tem nada, velho, não tem nada, quem conhece o mínimo, o mínimo, sabe, velho, que tipo assim, ali tava tudo errado, velho, tava tudo errado, podia ter saído gol? Podia, velho, mas não daquele jeito, velho. Mano, eu vou falar um negócio, quem fala assim, bateu bem, eu vou falar um negócio pra você, velho, não existe pênalti bem batido que não é gol, cara. O futebol é simples, não existe gol feio, não existe batedor que bate a... se o cara bateu bem a porra do pênalti, então foi gol. Não foi. Para de passar pano, vocês tão falando que é a Zika, que bateu bem, que eu, que errado tô eu, errado não quer ninguém, errado sou eu. Não, 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 não.